Música Durante a sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso foram apreciadas as contas dos municípios de Canarana e Nova Xavantina Falando das contas do exercício 2023 do Poder Executivo de Canarana relatadas pelo conselheiro Walter Albano o balanço apresentou algumas inconsistências que foram apontadas pelo relator Não a adoção de algumas ações previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Citado o gestor apresentou defesa Após ser analisada a terceira SESEC manifestou-se pelo saneamento das irregularidades gravíssimas 3 e 4 e das irregularidades graves 5 e 3 Após a apresentação da defesa ficou evidenciada a necessidade de medidas corretivas relacionadas aos demonstrativos contáveis Porém as falhas não prejudicaram a legitimidade do balanço geral do exercício 2023 Tendo cumprido todos os limites e determinações constitucionais em termos dos indicadores de educação, saúde, magistério, gasto da Câmara Municipal Enfim, não resta nenhuma dúvida de que o município está de fato, senhor presidente, zelando pela sua sustentabilidade fiscal e realizando as políticas públicas planejadas Por tudo isso, então, acolho a opinião do Ministério Público de Contas Também nesta sessão presencial foram apreciadas as contas de Nova Chavantina Tendo como relator o conselheiro Walter Albano que detalhou o balanço apresentado pelos gestores municipais e votou pelo parecer prévio favorável à aprovação das contas Ao analisar as referidas contas, verifico o cumprimento dos limites e percentuais constitucionais legais Assim como a ocorrência de superávit orçamentário e financeiro Com relação às irregularidades, afasto integralmente a número 1 e 3 E também a 8 Relativa a registros contábeis e compensação dos valores Não aplicados na manutenção do ensino de 2020 e 2021 Diante da comprovação de que foram implementadas as despesas com investimentos na educação Mantenho integralmente aos demais Ponderando que elas não maculam as contas E nem comprometem a sustentabilidade fiscal do município